Esse novo console, o Ayanel Air, vai ser o primeiro PC portátil OLED. E além disso, a tela dele é Full HD, e ele promete algumas coisas que parecem impossíveis. Dentre elas, ele é mais leve que um Switch OLED, e ele é capaz de rodar Cyberpunk. E tudo isso segundo o próprio Twitter oficial da marca Ayanel. Eles também dizem que vai ser o mais barato de todos os Ayanel, e prometem ter um preço acessível. Mas, julgando pelo preço dos consoles anteriores deles, eu não sei exatamente o que é acessível pra eles. O que também é compreensível, porque diferente do Steam Deck, depois que a Ayanel vende um console, ela não recebe nenhum dinheiro de volta vendendo jogos. O Steam Deck é da Valve, onde eles vendem muitos jogos e fazem dinheiro pós-venda. E é por isso que a marca Ayanel tem que cobrar mais caro. Mas, se eles entregarem algo um pouco mais caro que o Steam Deck, mais potente, mais leve, menor, pode até valer a pena. Esse daí, olha só, tem uma imagem dele lado a lado com um Switch Lite. Quer dizer que se ele tiver um bolso largo de moletom, acho que ele cabe dentro do bolso, muito diferente do que o Steam Deck é capaz. Nesse vídeo, a gente vai analisar um pouco a estrutura externa dele e os jogos que estão rodando ali dentro. Mas, antes, se você curte esse tipo de conteúdo, faz-o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. É interessante que na parte de cima dele, dá pra ver um degradê de azul pra rosa. Ele tem duas versões, e nessa versão preta, ele vai de azul pra roxo. Particularmente, eu gostei mais da versão escura, que vai de azul pra roxo. Mas a versão branca também, eu achei muito, muito bonita. Dá pra ver que ele é bem ergonômico, eu diria que eles roubaram o design do console portátil Odin, na cara dura. O formato dele tá igualzinho. Embaixo a gente consegue ver uma entrada pra microSD, que fica embaixo da tampinha. Uma entrada pra fone de ouvido, e entrada USB-C. Na parte de trás, ele tem um padrão de furos bem bonito, que é pra ventilação de ar, parece ser bem grande. E isso é uma parte muito importante, porque pra atingir essa potência que eles prometem, que é rodar Cyberpunk, nesse tamanhinho, eles vão precisar de muito resfriamento. Isso vai ser algo muito importante. Na parte de cima, parece que tem uma saída de ar bem grande. O D-Pad parece ser interessante, eu ainda não vi nenhum D-Pad assim, talvez seja o padrão da marca. Mas ele é no formato de cruz, pelo menos. E outra coisa interessante é que, aparentemente, o analógico tem uma luz LED atrás, igual console portátil Odin. A gente ainda não sabe se esse LED é RGB, a gente pode trocar as cores, ou se ele fica padrão no azul, que nem o Odin. Mas é um detalhe bonito. Eu falei antes sobre o tamanho dele, sobre ele caber no bolso, talvez. Particularmente, eu acho um pouco grande. Pra mim, o X18S, ele tá ali no limite do tamanho que pode entrar no bolso. Mas, é interessante ver a comparação de imagem que eles fizeram. A gente já tem a imagem dele do lado de um Game Boy Advance, e também do lado de um Switch Lite. E além de ser do tamanho de um Switch Lite, eles comentaram no Twitter ontem que é mais leve que um Switch OLED. O que é, pra mim, surreal. Logo em seguida, eles fizeram uma nova publicação. Tô deixando o link pra tudo aqui na descrição, essa lista de jogos que já foram testados e tá rodando ali dentro. Cyberpunk em 720p tá rodando na qualidade de baixo em 30fps. E se você prestar atenção, olha só, são todos os jogos AAA. É tudo jogo top e pesado de se jogar. Witcher 3, Forza Horizon, GTA V, Elden Ring. E de indie game, roda tudo, basicamente. Acho que nem tem problema, não. Tudo a 60fps. E além disso, a tela dele é Full HD. A tela do Steam Deck é 800p. Essa daqui já é uma tela Full HD OLED na palma da sua mão, mais leve do que o Switch. A própria resolução do Switch OLED também não é Full HD, ela é 720p também. Ou seja, vai ser uma tela com o dobro de resolução do Switch e usando a mesma tecnologia OLED. Agora, vamos pra o que importa. O preço. Eles postaram um vídeo no canal deles há uns dias atrás, o link tá aqui na descrição também, igual tudo que eu falei aqui hoje. E ali eles reinforcem bastante que os outros consoles estavam muito caros e que esse vai ser o mais acessível, vai surpreender todo mundo. Também ontem no Twitter deles eles fizeram essa publicação comparando os preços. Então, o Lionel Next Pro custa 1.665 dólares. Depois, o 2021 Pro Retropower custa 1.215 dólares. O Lionel 2021 custou 1.015 dólares. E segundo eles, esse novo vai ser mais barato que todos. É tudo caro. Pra ser sincero, tá fora aqui do padrão do canal, a gente fala aqui de consoles de até mil reais, até no máximo dois mil reais, que é o Odin que tá chegando aqui agora. Mas é uma grande promessa, porque isso obriga as marcas menores, a Polkiri, a Ambernic, a Retroid, até a AYN, a marca do Odin. Elas vão ter que olhar pra isso daqui e falar, putz, a gente tem que fazer algo igual. Eu nunca tive um PC portátil. Vamos ver, quando eles anunciarem o preço, pode ser que esse seja o meu primeiro PC portátil. Vai tudo depender do preço que eles anunciarem. E se você já tá comparando um possível preço deles com o Steam Deck, eu comentei no início do vídeo, mas não é possível competir. A AYN não vende software na pós-venda, como o Steam Deck faz. Você compra o Steam Deck, depois você compra jogos da Valve, e o dinheiro retorna pra eles e ajuda a pagar. Então o Steam Deck pode vender o console mais barato. A AYN não tem essa opção. Mas mesmo sendo um pouco mais caro, se eles entregarem algo mais potente, com uma tela Full HD, OLED, mais leve que um Switch OLED, e rodando Cyberpunk e outros jogos AAA, pode ter certeza que tem o seu público. Eu achei o design bem, bem bonito. Esse degradê em cima, eu não tenho certeza se ele é brega ou se ele é bonito. Acho que tá ali no limite. Mas os furinhos da parte de trás, pra saída de ar, eu achei muito elegante. O formato dele meio ergonômico. Parece ser um ótimo aparelho. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês têm algum AYN, pretendem comprar, só olham aqui essas imagens e sonham, feito eu. Me conta aqui nos comentários. Lembra de deixar o like se você curte esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante. Obrigado.